Tesourão Tesourão Matem-te Águia Se ele conseguir Pegar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar No sertão temos pássaro valente O carão, carcara e gavião A cana come cobra sem matar Mas se esconde se vê o tesourão Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara Tesourão Corre, carcara, tesourão Corre, carcara, tesourão Se te pega é pra matar O pico do tesourão É mesmo que nem cunhar Além de cumprir destino O pico do tesourão O pico é pra canclar Corre, carcara, tesourão Se te pega é pra matar Corre, carcara, tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara, tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara, tesourão Se te pega é pra matar Tesourão pega o gavião Tesourão pega Cacara Tesourão mata até a águia Se ele conseguir pegar Corre Cacara, tesourão Se te pega é pra matar Corre Cacara, tesourão Se te pega é pra matar Corre, carcara, tesourão, se te pega é pra matar Corre, carcara, tesourão, se te pega é pra matar